Então, tô aqui, acabei de vir aqui no hospital. A Dama me ligou, pediu pra me pegar o resultado, você sabe? Então, tá aqui o resultado. Olha, dependente de que seja, menina titia, a titia já ama muito. Se você for menininha, menininho, saiba que a titia já ama muitão, tá bom? E eu quero ser pra você o que eu sou pra sua mãe. Um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de mãe, um pouquinho de tia, um pouquinho de prima, um pouquinho de amiga. Então, eu quero ser. Tô abrindo. Independente se você for o Noah ou se você for a Melinda, a titia já ama, tá? A titia tá dando surpresa pra mamãe e pro papai. O papai tá na expectativa, o papai acha que é menino, a mamãe tá indecisa, a mamãe não deu opinião, não. Mas vamos lá ver o que que é. A titia vai preparar uma surpresinha bem bonitinha para os dois. Não vou mostrar o envelope agora, só vou ver o que que é. Mas lembrando que eu amo muito, já, dependendo do que seja. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Oh, titia ama. Titia ama demais. Ama muito. Dependente que seja, não foi o que a titia falou? Agora eu já sei o que que você é. Titia amou.